E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Mais ou menos, normal, normal. Eu tô de boa galera, tô muito de boa, acho muito de boa mesmo. Por quê? Por que que eu tô tão de boa assim? Mano, hoje o negócio é o seguinte, eu chamei a amiga da Letícia, a Bruna, pra vir aqui em casa. A Letícia tá viajando, então eu acabei gravando alguns vídeos com a Bruna aí no canal. E eu pedi a ajuda dela hoje, pra ela vir aqui pra gente gravar uma tag. E hoje o negócio é o seguinte, eu vi que tá uma onda aí no YouTube irritando as pessoas. Tem gente irritando por 24 horas, tem gente irritando por uma noite inteira, tem gente irritando dentro de uma caixa, tem gente irritando todo mundo de tudo que é jeito, o povo gosta de irritar. E eu já fiz um vídeo assim, irritando meus amigos jogadores de Fortnite. Vocês gostaram muito, porque esse vídeo tem quase 2 milhões de acessos. Então, meu filho, vocês gostaram muito, 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 muito mesmo. Hoje eu quero fazer o seguinte, como eu não vou passar 24 horas com ela, eu vou passar mais ou menos uma tarde, um dia inteiro com ela. E galera, sério, nesse dia de hoje, a Bruna vai ficar muito brava comigo. Por quê? Porque eu vou começar a irritar ela, vocês vão ver o que que eu vou fazer. Eu preparei algumas coisas pra me irritar ela, com certeza ela vai ficar bem bravinha comigo. Eu tô esperando ela chegar aqui e na hora que ela chegar, a gente vai começar a irritar ela. Mas também, eu vou dando um pause, né galera, pra mim fazer os vídeos que eu falei pra ela que a gente ia fazer. E eu continuo trolando, tá ligado? Continuo trolando. Vocês vão ver, mano, ela vai ficar muito pistola. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos esperar ela chegar. Lembrando aí, ó, pra você que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos esperar a nossa amiga Bruna chegar e vamos começar essa trollagem irritando ela durante um dia. Duas horas depois... Tô esperando a Bruna chegar e ela acabou de mandar uma mensagem falando que tá ali na avenida. E eu achei alguém que não gostou muito dessa blusela, é o Jack. O cachorro sai vazado, vem aqui pra você ver nem... Porra, cachorro! Bom, vamos fazer o seguinte, vamos esperar ela chegar. Ela já tá chegando e vamos gravar o videozinho que eu tenho pra gravar com ela e durante esse processo, igual eu falei pra vocês, a gente vai irritando a nossa amiga pra ver até onde vai a paciência dela. Bom, vamos esperar e assim que ela chegar, a gente vai começar a atormentar muito ela. Meu Deus do céu, esse vídeo merece muito like. Vamos colocar aqui já 100 mil likes de meta nesse vídeo, beleza? Bom, vamos esperar ela chegar aqui então pra gente começar. Isso irrita muito. Galera, a Bruna acabou de chegar. Deixa eu só abrir a porta pra ela. Sério. Vou abrir aqui o portão. E vamos receber ela de uma boa, mas grita muito a nossa amiga hoje. A gente vai deixar ela muito brava. Filma escondido. Alô! Olha só. Jack já. Boa tarde! E aí você tá bem, hein? Eu percebi. Nossa! Hã? Você tá bem? Jack tá brava, né? Nossa, Mike. Vai também? Vai ser na olheira do sopro. Nossa, show, Mike. Oi! Oi, Jack! Hoje vai acabar, o dia é bom, vamos por um pouco que bom. Gente, já vai gravar? Eita, a Peggy vai gravar a tag, já que tá quebrando tudo, já vai gravar a tag, já vai gravar a tag, já vai gravar a tag, eu nunca, eu nunca derrubei minha amiga na piscina. Não vem, só pubonda, vem química, vem aqui, só um mergulhinho, só um mergulhinho, só um mergullhinho. Jogando, olha, hoje. Você irá gravar essa roupa? Você irá gravar a nuca? É um aゆ nunca. Não tá gravando essa? Então tá. A gente já vai gravar já. Já vai pegar o papelzinho ali. Exactlyują! Quem é que tá brincando com o cavolo zero? Ele tá brincando com o cavolo zero e o cachorro tá louco. Vamos fazer o seguinte, enquanto eu gravo com a minha amiga, eu vou dar um pause. E na hora que eu terminar a gravação, a gente volta a irritar ela. Só que dessa vez vai ser com um drone. Se liga, mano. Vou dar o drone, vou colocar ele fora, vou gravar o vídeo. A câmera vai me ajudar aqui a gravar o vídeo, a tag e tal. Ela vai ficar de boa, não vai desconfiar da câmera. Até porque a gente já vai começar a gravar esse vídeo da tag agora, tá ligado? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso drone, vamos deixar no jeito ali. E na hora que a gente terminar esse vídeo, eu vou ligar o drone. Ela vai ficar muito brava. Sério, uma vez eu liguei o drone perto dela, fui com o drone pra perto dela. Ela ficou muito brava, muito brava mesmo. Então, vamos pegar o dronezinho ali, vamos deixar ele ali no fundo. E vamos começar a irritar a nossa amiga com o drone depois que a gente gravar o outro vídeo. Olha, se liga, é tipo agora. Duas horas depois... E bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu, Will. Fui. Fui. Foi, foi, foi. Agora sim, hein? Os vídeozinhos de... Parar de sair vídeo atrasado. Já veio, bestinho, que não gosta do drone. Ninguém gosta do drone. Sem burguer. Jack, sai de perto desse drone, Jack. É verdade, vai machucar ele. Não machuca. Tá que machuca. Ele é doido. Jack. Quer comer, Jack? Vem aqui comer. Vou te dar uma comida. Vem, Jack. Vem, Jack. Aqui, Jack, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar partida no drone. Com o Jack aqui dentro. Ele não vai nem perceber. Ih, Jack. Você foi tarde demais, hein? É com medo, hein? Vou, 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 vai. Não? Oi, é quase que o carro está na piscina. Como é que é? Como é que é? Isso, é? Vamos lá. Como é que é? É que é que é o carro está na piscina. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quer ver? Aqui dentro? Vamos lá. Vai,Children. Obrigado. Aqui está. Aqui está. Amém. Muito obrigado. Poracking a cá. Há seus braços, amigo. Não há Подocito. Porjamin. alma. São os braços. Vamos lá. Não há isso. É aqui. Você vai fazer muito bom, é bom? Você é melhor. Vamos fazer melhor. Você vai ficar muito boa, né? Você vai ficar lá pro dia, pro dia, pro dia. Vou logo, óh? Você vai sair aqui. Não vai, você vai sair aqui. Não vai ficar aqui. Aqui, o meu pedido. Tá aqui? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece que o negócio está colocando ali Você está filmando? Hã? Você está filmando? Não Você está filmando? Você está filmando? Se eu estivesse filmando, já tinha jogado você na piscina né? Hum Calma aí já Hum Tá bravo Tá bravo Bom galera O negócio é o seguinte Vocês viram que ela está ali brincando com o Jack Mostra ela lá brincando com o Jack Ela está ali brincando com o Jack E o próximo vídeo que a gente for gravar É na piscina Então eu vou pegar um copo de coca Muito bom do coca na roupa dela Vamos ver se a Bruna vai ficar brava com isso mano Só quero ver essa parte Vamos ver se ela vai ficar pistola Mas já ficou pistola com o controle Mano Eu quero ir mesmo Vamos fazer o teste Fiquei filmando escondidinho Ficou de jeito Ficou de jeito Olha, dá pra me dar certo? Você viu? Quando está calor direito Vem cá Jack Vem cá O que você faz ele sentar? Jack Vem cá Ó Esse Jack Não, você está aqui do lado, você está vendo? Ele não gosta Jack Vem cá Ó Esse Senta Senta Jack Jack Mike, você está aí, ele não vai fazer Vai Jack Ele vai, ele vai, ele vai pensando em casa Ó Jack Esse Senta 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 Jack Senta Leva aqui Ai, desculpa Nossa, Mike Jack Sério, não deram Nossa, meu Que graça Escorreguei o pé aqui, meu Derrubei Olha o meu tênis, Mike Não Sou, Jack Olha a bagunça, Jack Ai, meu Que graça que é essa, Mike Não, foi sem querer, Bruna Nossa, olha o meu tênis Nossa, olha a zona que você está fazendo, Mike O cachorrinho está brincando de escorregar ali, ó Nossa Jack, está frio, Jack É, Mike Eu vou Nossa, foi sem querer Vem, é, vamos gravar o desdunando Ah, como que eu vou? Correta Vou lá me trocar, agora Você precisa de biquíni, é, troca o biquíni Nossa, Mike, olha o meu tênis, o que você fez Eu acho Você fica rindo, né? Ela está muito pistola, muito pistola mesmo Agora, pra gente fechar com chave de ouro mesmo, vamos fazer o seguinte Vamos esperar ela voltar, trocada já pra gente gravar o vídeo aqui na piscina E eu vou subir lá na sacada e vamos arremessar algumas bexigas d'água nela Vamos ver a reação dela na hora que ela levar umas bexigas d'água Ela vai ficar muito pistola Vamos que vamos Duas horas depois Galera, a Pruna já se arrumou, ela já tá de biquíni pronta pra gravar, só que como eu tava aqui no quarto, chegou e foi na frente Olha lá, tá ali, ó Tomando um sol Tomando um sol Olha lá Tomando um sol Olha lá, tomando um sol Mas enfim Volta aqui, volta aqui O que eu quero fazer é o seguinte Peguei as roupas dela Essas aqui são as roupas dela Eu não vou nem zoar Não vou esconder, hoje não vou fazer nada E enchei algumas bexigas Saí ali no banheiro Coloquei aqui nesse balde Vocês vão ouvir o que eu vou fazer com as bexigas d'água Ela vai ver Muito brava Muito brava mesmo Olha lá Olha lá Muito like nesse vídeo, a senhora é impento like Ó Toma estando assim Ó Tchau Nossa, ô Mike O que é isso? Ô Mike O que que é isso? Nossa Nossa, meu Ô Mike Pega as roupas aqui ó Pega as roupas aqui ó Ah Mike Não, Mike Não joga não, Mike Ô Nossa cara Você tá filmando né Pega aqui ó Pega aqui ó Jamais eu filmaria, Bruna Para Mike Para Para Não é pra jogar, Mike Ô Mike Ih, tem que cair uma meia Ô Mike, para Você tá com uma graça hein É? Você tá com uma graça Nossa Nossa Mike, você me paga cara Vai fazer isso pra minha roupa Mike Para Ô Mike meu Tô com uma graça Tô com uma graça Vai 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 muito Brava Vamos descer lá embaixo, vamos revelar pra ela que isso é uma trollagem, que é uma trollagem irritando ela por um dia, senão, mano, a menina nunca mais vai falar comigo na vida. Vamos descer lá embaixo, vem. Bate, bate! Nossa, você morreu? O que é que você é? Pra que fazer isso? Hã? Pra que fazer isso? Ah, sei lá, você tava brincando contigo. Nossa, Maric, você molhou, olha aqui, tá tudo molhado nos outros carros. Não, 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 não. Olha aqui. Ah, então, já que você tá aí, vamos lá. Nossa, você tá fazendo graça, hein, cara. Que merda. O que você acha? Para, Maric, de cima do lado. Você não foi desligado, não? Para, Maric, para, tô falando sério. Uou, vai lá. Para, Maric. Para, Maric, para. Fala, Maric. Maric. Nossa, olha na meia. Maric, para, meu. Maric, eu tô brincando contigo. Nossa, deu, deu. Deu, deu. Deu, tá te zoando desde a hora que a gente tava gravando a tag. Ah, é, né? Sai. Nossa. Você tá bravo. Olha, eu tô filmando. Olha aqui, você molhou tudo, ó. Vem molhar tanto assim, ó. Eu só passei um dia te irritando só para ver o que você ia fazer. O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Eu ia ficar sorrindo? Tá sorrindo? Tá pistola, né? Nossa, você é chato, hein? Tá merda. Para de filmar você também, tá? Você vai ver só, entendeu? Vai vir a filmar. Mano, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Ela tá muito brava, tá muito brava. Eu tenho que acalmar a fera, gente. Entendeu? Eu tenho que acalmar a menina. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, caramba o dedo no like. Lembrando, para você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui. Porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Beleza? Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. Se bem, é nóis. Valeu, Will. Fui.